Olá, meu nome é Márcio Abreu, nós vamos estar aí na disciplina de ciências do nono ano. Vamos iniciar nossa aula falando de evolução de modelo atômico. Na realidade, essa é a nossa segunda aula, mas é a primeira aula comigo. A professora Grazielli falou com vocês sobre estados físicos da matéria, falou para vocês de propriedades gerais da matéria, e nós falamos também de propriedades organolépticas. Então, hoje nós iremos iniciar a falar de modelo atômico. E quando se fala de modelo atômico, nós falamos da evolução do modelo atômico e qual é a importância de nós falarmos da evolução do modelo atômico. Para que o aluno possa compreender que o modelo atômico atual é fruto de muitas proposições e de muitos experimentos. Por que proposições? Porque os primeiros que propuseram a modelo atômico eram filósofos, então eles não faziam experimentos. O primeiro a fazer experimento foi Dalton 20 séculos depois. Então, nessa aula de hoje, nós iremos falar da evolução do modelo atômico. Então, nós vamos falar de Leucipo, que 500 anos antes de Cristo foi quem propôs o modelo atômico, Demócitos foi contemporâneo praticamente, Aristóteles, Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Demócitos e Leucipo, eles diziam o seguinte, que a matéria não podia ser dividida infinitamente, ou seja, essa matéria ia ser dividida, mas chegaria a um ponto em que ela não teria mais divisões, então ela ia chegar na menor parte possível. Que ela teria limite nas características do todo e que esses limites seriam partículas bem pequenas que não poderiam mais ser divididas. Então, a ideia era que o átomo era indivisível. Então, esse nome de... Para os dias atuais, átomo não seria a palavra mais adequada. Por quê? Porque átomo significa indivisível. Só que, para mudar isso hoje, seria algo muito complicado. Aristóteles, ele rejeita o modelo de Demócitos e Aristóteles dizia que o átomo era formado por quatro elementos, chamava-se os quatro elementos fundamentais ou principais, que eram água, fogo, terra e ar. Então, ar, fogo, terra e água. Então, com isso, o que aconteceu? O modelo de Demócitos permaneceu na sombra por mais de vinte séculos. Então, esses primeiros aqui, eles faziam simplesmente proposições, mas não existia uma comprovação científica. Aí surgiu Dalton, praticamente vinte séculos depois, e ele começou até então, a ideia de Demócitos ficava inalterada, acreditava-se na teoria de Aristóteles, que é como se fosse a teoria mais, era a mais aceitável. Com isso, Dalton, por meio de experimentação, ele começou a estudar o modelo atômico novamente. Então, foi o primeiro a fazer experimentos em laboratório. E Dalton concluiu, nos experimentos que ele fez, que o átomo era esférico, era maciço, era indivisível, era indestrutível. E esse modelo de Dalton ficou conhecido como bola de bilhar, bola de sinuca. Então, o modelo, o átomo para Dalton, era como se fosse uma bola de sinuca. Surgiu, tempos depois, Thomson, aí eu sempre gosto de falar para não confundir Thomson com Thomson, e esse modelo dele já ficou conhecido como pudim de passas. Por que pudim de passas? Ele foi o primeiro a dizer que o átomo possuía cargas elétricas, positivas e negativas, que essas cargas, elas estavam impregnadas numa bolha gelatinosa. Então, por isso que a ideia era como se fosse um pudim de passas, de modo que essas cargas estivessem ali visíveis. E, aí ele dizia o seguinte, estava incrustada, os elétrons de carga negativa, os elétrons de carga positiva, eles não teriam, o átomo não teria uma carga diferenciada, a carga do átomo seria igual a zero. Por quê? Porque as cargas negativas anulariam as cargas positivas. E o modelo de Thomson, depois, foi derrubado por Rutherford, que foi um outro cientista que propôs, que solicitou que dois alunos dele fizessem um experimento para validar o modelo de Thomson. E o que ele fez? Ele pediu para que esses alunos pegassem uma lâmina bem fina de ouro e bombardeassem essa lâmina com partículas alfa a fim de comprovar se o modelo de Thomson era correto. Então, o que ele fez? Se o modelo de Thomson fosse correto e essa lâmina fosse bombardeada em uma velocidade muito alta, aí ele já teria condições de propor o que aconteceria. Então, caso estivesse correto, as partículas atravessariam essa lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Então, como é que foi esse experimento de Rutherford? Ele pegou um bloco de chumbo. Nesse bloco, você tinha um elemento radioativo, um polônio, que emitia um feixe de partículas alfa, que eram partículas positivas. Aí, você tinha uma placa de chumbo com orifício central, um furo no meio, de modo que esse feixe de partículas passava por esse furo, era bem direcionado. E ele colocou uma lâmina bem fina, uma lâmina finíssima de ouro, e um papel fotográfico. E quando essa partícula bombardeou essa lâmina, ela fez impressões e manchas fotográficas nesse papel fotográfico. E aí, o seguinte, se fosse do modelo que Rutherford falou, era para todas atravessarem. Só que o que que Rutherford observou? Que algumas partículas sofriam desvios de até 90 graus e você tinha algumas partículas que retornavam. Então, como que ele ia explicar isso? Então, não existia alguma inconsistência no modelo de Rutherford. Com isso, de Rutherford não, de Thomson. Aí, com isso, Rutherford propôs o seguinte, para que uma partícula alfa pudesse inverter sua trajetória, sofrer esse desvio, ela teria que encontrar cargas positivas. Então, ele propôs que esse átomo tinha um núcleo, esse núcleo era pequeno, denso, e nesse núcleo estaria a totalidade das cargas positivas. Então, sofria uma repulsão, então teria um desvio. E aí, ele chamou essa parte de onde estava toda essa carga positiva concentrada de um núcleo. e que as cargas negativas, essas cargas estariam ao redor desse núcleo, em uma região que ele chamou de eletrosfera. O primeiro Ladalton diz que o modelo era como se fosse uma bola de sinuca, maciça, indivisível, indestrutível. Thomson já foi o primeiro a atribuir cargas ao átomo, dizendo que tinha cargas positivas e negativas. Rutherford, ao tentar validar o modelo de Thomson, percebeu que existia algumas inconsistências. Então, com isso, já surge aí o modelo nuclear, ou seja, que o átomo possui um núcleo. Então, Dalton, bola de sinuca, Thomson, pudim de passas, e Rutherford, sistema solar. De modo que, como se o núcleo fosse o Sol, e os elétrons estivessem girando ao redor desse núcleo, desse Sol, como se fossem os planetas. Agora, isso é um modelo proposto por ele. Nós sabemos hoje que o núcleo é muito pequeno em relação à eletrosfera. Mas, mesmo assim, com as questões do Rutherford, existia uma inconsistência, que ele não conseguiu solucionar ou explicar. Para os físicos, toda carga elétrica em movimento, como os elétrons, ela perde energia na forma de luz, diminui sua energia cinética. consequentemente, o que vai acontecer? Se ela diminui essa energia, se no núcleo você tem cargas positivas, que são os prótons, esses elétrons, que são cargas negativas, seriam atraídos pelo núcleo. E com isso, aconteceria uma colisão, e essa colisão, você ia destruir o átomo. Só que nós sabemos que isso não ocorre. E aí ficou uma questão com uma incorreção para ser resolvida, que mesmo as explicações observadas no laboratório não eram suficientes para responder essa questão. E aí um outro cientista, por nome de Bohr, fez uma correção no modelo de Rutherford, que esse modelo ficou conhecido como Rutherford-Bohr. Por que a gente fala desses? Tiveram vários outros cientistas que ao longo do tempo deram contribuições. Por exemplo, a família Courrier, que falou da radioatividade. Então você teve vários outros. Agora, esses são os principais e a maioria dos livros que você pegar, existem livros que nem irão falar de outros. Existem livros que nem citam os primeiros lá, Demócitos, Aristóteles, mas esses são os que, de uma certa forma, deram forma ao átomo. Como é que Rutherford, como é que Bohr fez a correção no modelo de Rutherford? Ele disse que só é permitido ao elétron ocupar níveis energéticos nos quais ele se apresenta com valores de energia múltiplos inteiros de um fóton. Ou seja, essa energia dele vai ser sempre constante, ele não vai perder energia. Então, foi a preposição de Bohr, foi essa. Então, para nós entendermos melhor o assunto, vamos resolver alguns exercícios aqui. Em relação ao modelo atômico, o que é que sempre vai perguntar? Se você pegar aí 99% das questões, ele sempre pergunta sobre, principalmente sobre Bohr, sobre Rutherford, sobre Dalton, e alguma coisa sempre relacionada ao seguinte, o que é que ele propôs no modelo? Então, lembre-se sempre, Dalton, bola de bilhar, de sinuca, maciço, indivisível, indestrutível. Thomson, pudim de passas. Lembrar que Rutherford fez aquele experimento com o amparato bombardeando a lâmina, e que Bohr fez uma correção no modelo de Rutherford. Então, a primeira pergunta, quem propôs pela primeira vez, cientificamente, a estrutura da matéria? Vocês viram que os anteriores eram filósofos. Então, 20 séculos depois, quem o primeiro a fazer experimento foi? Foi Dalton. Dalton foi o primeiro a fazer experimentos. Como é que eram esses experimentos? Ele pegava uma ampola, nessa ampola dava cargas elétricas altas, existia um gás nessa ampola, então eles faziam esses experimentos e observavam o comportamento. É interessante que dessas ampolas surgiu a TV de tubo. Então, provavelmente, muitos de vocês não conhecem a TV de tubo, mas o tubo das primeiras TVs surgiram a partir disso. Então, a importância de estudar modelo atômico, porque você tem muitas aplicações hoje em dia. Se você pegar, por exemplo, raio-x, você vai ver que é a descoberta, parte da questão de radioatividade de modelo atômico. Está aí até uma questão interessante para você pesquisar. Uma outra questão, o átomo na visão de Thomson é constituído de níveis e subníveis de energia, as cargas negativas estão distribuídas homogeneamente por todo o átomo, os elétrons estão distribuídos em órbitas fixas ao redor do núcleo, ou os átomos são esferas duras do tipo uma bola de bilhar. Então, se você entender bola de bilhar, dá alto, então já não pode ser. Níveis de energia, nós ainda nem chegamos a falar disso, também não pode ser. As cargas negativas estão distribuídas homogeneamente homogeneamente por todo o átomo. Essa é a nossa resposta. Com isso, esse modelo atômico, tem muitas outras coisas que nós poderíamos falar. Mas a ideia é de dar a você uma pequena explicação e você buscar em outros materiais, mais sobre o modelo atômico, dar mais uma lida. Foi muito bom estar aqui com vocês, um grande abraço para vocês, espero encontrar com vocês em outras aulas. Um grande abraço.